Hoje eu estou hiper feliz, olha aí a minha obra-prima, o cultivo de cebola dentro de casa. Então você que mora em apartamento, olha aí uma opção top para você. Então vamos lá, olha só as cebolinhas bonitinhas que eu achei, pequenininhas, as cebolinhas bem pequenininhas. Nós vamos cortar essa pontinha aqui, só as pontinhas, bem pouquinho mesmo, assim. E nós vamos colocar todas elas aqui, as menorzinhas. Isso, nós vamos colocar água aqui dentro, cobrir elas com água. Pronto, deixei aí, um dia e meio ficou dentro da água, escorri toda a água. Aí você pode ver que ele começa a soltar umas raízes brancas, olha só. Dá para ver que está saindo umas raízes branquinhas. Aqui uma travessa de cozinha mesmo, tá? Vou colocar um plástico aqui por cima, né? Porque eu vou colocar terra aqui dentro, gente. Terra vegetal. Só terra vegetal, tá? Não precisa colocar esterco, nada disso, nada de adubo, ok? Então, em cima do plástico eu coloquei aí uma camada de terra vegetal. Bem pouquinho mesmo, uma camadinha, tá bom? Agora vem a parte top. Nós vamos colocar, nós vamos colocar um do ladinho do outro, assim. Pronto, olha só que top. Agora eu vou jogar um pouquinho de água aqui. Aí, vou deixar onde? Na mesa da cozinha. O lugar aqui é o lugar ideal para ela. Ele bate, assim, uma boa claridade. Junto aí, olha só, a minha escultura. Essa aqui é a minha escultura. E ele vai ficar aqui. Então, esse é o nosso primeiro dia após a plantação. E ele vai ficar aqui. Essas folhas aqui, elas são deliciosas. E você pode utilizar aí em várias receitinhas suas. Você pode utilizar como se fosse o cheiro verde, como se fosse a cebolinha. Olha, algumas ainda, olha só, algumas ainda estão começando a sair. Então, isso significa que nós vamos colher ela por muito tempo. Tem uma só que deu uma cor diferente. É a ovelha negra aqui da família dessas cebolas. Aqui, aqui eu tinha deixado desse jeito, né? Aqui que vem a claridade, né? Aí, olha só, elas viram tudo para aquele lado lá. Olha só as raízes dela aí. O que você não pode fazer é deixar a água acumulada aqui. Você só vai encharcar o substrato, tá bom? Não, não deixe a água parada, né? Senão, pode ter infestação de dengue. E você colhe aqui e ela vai crescendo, crescendo. Olha que top! É só você ter um cantinho onde bate uma claridade boa. E olha aí, em uma semana você já tem um resultado fantástico. Faça você também na sua casa. E olha aí, tchau, tchau, tchau!